Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Prostamente vença tudo, que os sentidos pedem tanto. Vosso Espírito guarde puro, nosso corpo, o templo santo. A vós Cristo, Rei Clemente, e a Deus Pai, eterno bem. Com espírito parácrito, honra e glória eterna. Amém. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó tudo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Por vossa ira, perecemos realmente. O vosso furor nos apavora e faz tremer. Puseste nossa culpa à nossa frente. Nossos segredos ao clarão de vossa face. Em vossa ira se consomem nossos dias, como um sopro se acabam nossos anos. Pode durar setenta anos nossa vida. Os mais fortes talvez chegue a oitenta. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Quem avalia o poder de vossa ira, o respeito e o temor que mereceis, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saciai-nos de manhã com o vosso amor. Louvores ao Senhor dos confins de toda a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Louvor a Ele dos confins de toda a terra. Louvem o Senhor o oceano e o que há nele. Louvem as ilhas com os homens que as habitam. Ergam o canto os desertos e as cidades. E as tendas de sedar louvem a Deus. Habitantes do rochedos, aclamai. Dos altos montes sobem gritos de alegria. Todos eles deem glória ao Senhor. E nas ilhas se proclame o seu louvor. Eis o Senhor como um herói que vai chegando. Como um guerreiro com vontade de lutar. Solta seu grito de batalha aterrador. Como um valente que enfrenta os inimigos. Por muito tempo me calei. Guardei silêncio. Fiquei calado e paciente me contive. Mas grito agora qual mulher que está em parto. Ofegante e sem alento em meio às dores. As montanhas e as colinas destruirei. Farei secar toda a verdura que as reveste. O darei em terra seca os rios todos. Farei secar todos os lagos e açudes. Conduzirei então os cegos pela mão. E os levarei por um caminho nunca visto. E de que há-los por atalhos e veredas. Até então desconhecidos para eles. Diante deles mudarei em luz as trevas. Farei planos os caminhos tortuosos. Tudo isso hei de fazer em seu favor. E jamais eu haverei de abandoná-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Louvores ao Senhor dos confins de toda a terra. Louvai o Senhor e bendizeio. Vós que estáis junto aos átrios de Deus. Louvai o Senhor, bendizeio. Louvai o Senhor, servos seus. Que celebrais o louvor em seu templo. E habitais junto aos átrios de Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Escolheu para si a Jacó. Preferiu Israel por herança. Eu bem sei que o Senhor é tão grande. Que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo o quanto lhe agrada. Nas alturas dos céus e na terra. No oceano e nos fundos abismos. Traz as nuvens do extremo da terra. Transforma os raios em chuva. Nas cavernas libera os ventos. No Egito feriu primogênitos. Desde homens até animais. Fez milagres prodígios portentos. Perante faraó e seus servos. Abateu numerosas nações. E matou muitos reis poderosos. A Sion, que foi rei, a morreu. E a Og, que foi rei de Bazan. Como a todos os reis cananeus. Ele deu sua terra em herança. Em herança a seu povo Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai o Senhor, bendizeio. Vós que estás junto aos átrios de Deus. Leitura breve. Temos graças ao Senhor, nosso Deus, que nos submete a provações, como fez com nossos pais. Lembrai-vos de tudo o que Deus fez a Abraão, de como provou Isaac, de tudo o que aconteceu a Jacó. Assim como os provou pelo fogo, para lhes experimentar o coração. Assim também, Ele não se está vingando de nós. É antes para a advertência que o Senhor açoita os que deles se aproximam. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Bendito seja o Senhor Deus que visitou e libertou, a nós que somos o seu povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias, serás profetas do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, que andos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus que visitou e libertou, a nós que somos o seu povo. Oremos a Cristo, que ouve e salva os que nele esperam, e o aclamemos. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Nós vos damos graças, Senhor, que sois rico em misericórdia, pela imensa caridade com que nos amastes. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que estáis sempre agindo no mundo em união com o Pai, renovai todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Abri os nossos olhos e os de nossos irmãos e irmãs, para que contemplemos hoje as vossas maravilhas. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que neste dia nos chamais para o vosso serviço, tornai-nos fiéis servidores da vossa graça em favor de nossos irmãos e irmãs. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra e colocastes o sol a seu serviço. Dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.